Em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça discute proporcionalidade da pena-base em casos que envolvem pequena quantidade de droga. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir se há exasperação da pena na primeira fase da dosimetria nos casos em que se constata a ínfima quantidade de drogas, independentemente de sua natureza, caracterizaria aumento desproporcional da pena-base. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o julgamento da controvérsia em caráter repetitivo vai fortalecer a segurança jurídica. Segundo o relator, existem cerca de 140 acórdons e mais de 5 mil decisões monocráticas proferidas por ministros da quinta e da sexta turmas a respeito da mesma questão jurídica. O colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos sobre o tema, pois eventual atraso no julgamento pode causar prejuízo aos jurisdicionados.